Quando eu te deixar Vou levar papel em branco E espalhar por cada canto Um barco de papel Para você tocar barquinho de papel, Ana Vitória, a gente precisa de seis posições, que vai ser o Dó Arrasta o dedo 3 para a segunda casa, que você já chega no Mi com sétimo Temos o Lá menor o Sol o Fá e por fim o que é o mais difícil de fazer, que é o Fá menor que é esse cara aqui Dedo 1 aqui em cima na última corda da casa 1, o dedo 2 também na casa 1 só que segunda corda a gente vai pular a casa 2 e o dedinho vem aqui na casa 3 corda 1 Fá menor agora Se em último caso você não conseguir fazer esse acorde de jeito nenhum quando ele aparecer faz o Fá mesmo a sonoridade não é a mesma, mas até funciona na música em último caso e como ritmo a gente vai tocar seis batidas para baixo vai ser uma marcação Sendo que a primeira batida é mais forte a segunda e terceira mais fraca a quarta batida mais forte a quinta e a sexta mais fraca desse jeito aqui ó vou fazer o Dó para te mostrar como é que fica pronto foi de novo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 e a gente sempre faz um ritmo desse para cada acorde em laranja ficando por exemplo assim a introdução da música que é a sequência principal da música Dó pronto foi o que vai ter de diferente disso são os acordes que eu marquei em verde que é o Dó seguido do Sol que neles a gente vai fazer só metade do tempo ou seja no Dó a gente vai tocar baixo 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 e já troca para o Sol baixo baixo é só metade do ritmo nos acordes em verde e os acordes em azul com uma setinha para baixo nesses a gente vai tocar apenas uma única batida para baixo e deixar ele soar bora tocar a música comigo? prepara aí o Dó vamos lá pronto foi o Dó o Dó é o Dó Um barco de papel Sei que o amor é fácil de afogar E se você tem um barco Maior chance de se salvar Mas ora, você partiu antes de mim Nem me deixo o barco frágil Pra eu me salvar do naufrágio Que foi te dar meu coração Por isso canto todo o poema em ódio sua E recorto em dobraduras Mais um barco de papel Para mim Não sinto tua falta Não sinto falta do teu cheiro De perfume importado que se portou de mim Não sinto falta do teu ar puxado Nem do teu beijo gosto de dente Que morro de coração envenenado Não sinto tua falta Não sinto Vou levar papel em branco Espalhar por cada canto Um barco de papel Eu tô perdida Eu tô perdida Eu tô perdida Muito bom Muito bom E aí, que tal baixar a cifra dessa música Pra você ter aí E poder imprimir Eu coloquei a cifra dela em uma outra plataforma Junto com centenas de outros tutoriais simplificados de ukulele Vou deixar o link na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Valeu! E aí